No Metrópolis de hoje, Esther Góes interpreta uma revolucionária do teatro. Um filho não precisa ser uma prisão, é assim que eu vivo. Cada um tem direito a uma vida só sua. No cinema, a escolha do gênero e do próprio corpo. Tinha gestos que não eram masculinos, gestos masculinos e gestos femininos. E pra mim isso eu não respeitava, porque eu nunca respeitava. Eu não entendia como é que algo poderia ser daqui a aqui masculino, daqui a aqui feminino. E o novo álbum de Lirinha. Esqueço mais, por isso eu te amo, por isso eu te espero, meu amor. Bem-vindos ao Metrópolis. Oi, boa noite. Uma mulher que viveu as intensas transformações do início do século XX, nas artes, no comportamento, na política. Nossos convidados de hoje, Esther Góes e Ariel Borg, levam para o palco a vida e obra da alemã Helene Weigl, atriz, militante socialista, uma das fundadoras da famosa companhia de teatro Berliner Insemble, junto com o marido, o dramaturgo Bertolt Brecht. Determinadas Pessoas, Weigl, reestreia para mais seis apresentações no Teatro Ruth Escobar. Que bom que vocês podem reestrear esse espetáculo, que vocês trabalharam tanto, com tanto afinco, né? Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite. De verdade, a gente está trabalhando esse espetáculo desde 2008, né? Quando ele, de fato, estreou oficialmente. E nós somos um dos ganhadores do Prêmio Zé Renato, da Secretaria Municipal de Cultura, e que é um prêmio de itinerância pela cidade de São Paulo. Então, a Weigl visitou todos os doze céus. Doze céus, fomos também para o Mackenzie, e agora vamos fechar no Ruth Escobar. São três fins de semana de apresentação pelo Prêmio Zé Renato. Que ótimo. Uma mulher que merece que a gente saiba quem é, e que teve um papel, assim, marcante e fundamental no seu tempo, né? E até hoje. É, eu acho que a Helene era uma digna representante da mulher do século XX. Ela, em 1920, ela já era mãe solteira, ela era feminista, ela era independente e comunista. E comunista, e representante, eu acho, daquela geração absolutamente inovadora do começo do século XX, né? Sim. Que eu acho que deixou marcas muito profundas, que estão entre nós até hoje, né? Foi ali que a arte foi libertada, foi ali que as ideias foram libertadas. Era uma geração que queria transformar, de fato, o mundo e assumir essa responsabilidade. E dentro das artes e dentro do teatro, ela também teve um papel importantíssimo, né? Fundamental, fundamental. Eu acho que ela tem a coragem, inclusive, de... Ela foi comunista antes do Brecht, né? Aliás, ele se tornou comunista mesmo, mas através dela. Ela já era antes. Ela tinha uma autonomia, enquanto mulher, assim, já também que praticamente nasceu com ela. Ela era uma representante disso, né? Como o Ariel falou. E os dois juntos, quando eles se juntam, a Zabini Kebir, que é a grande biógrafa de Eliane Weigl, diz que é como se fossem dois grandes navios, né? Que andam juntos. Porque foi um casamento especial, né? Um casamento... As autonomias eram mantidas, né? Vamos dizer, né? É, e eles também, eles tinham como essa missão, né? De realmente mudar o mundo. Eles eram dois humanistas. Eu acho que mais do que comunistas, ou socialistas, humanistas. Eles queriam, a partir do socialismo, sim, mudar o mundo. A partir do teatro. E aí vem o teatro... Desculpa. Claro. A missão, né? A coisa do teatro épico, em que ela abandona uma carreira de artriz tradicional. E quando eles se juntam para fazer este teatro épico e descobrem o que eles queriam realmente do teatro, isso foi uma coisa que nunca voltou atrás na vida deles, nem dele, nem dela. Eles não poderiam mais fazer de outra maneira. Então, a arte e a política estavam profundamente engajados em tudo que eles faziam. E era uma forma de viver e de sentir o mundo mesmo. Eu separei um trechinho de um documentário da BBC, em que a Helene Weigel fala um pouquinho exatamente desse teatro, fala dessa relação com o Brecht. Eu queria mostrar para vocês. Ah, que bom. Que bom. É um posicionamento, né? Em relação à sua arte, de um comprometimento. Um posicionamento de tirar a venda das coisas, de não deixar o espectador se levar só pela ilusão, pela identificação com obras, enfim, que não levam a lugar algum ou que favoreçam só aos poderosos, né? O distanciamento vem daí, o distanciamento brechiniano. A gente precisa mostrar peça, né? Eu tenho alguns trechos do espetáculo para vocês darem uma olhada aí, por favor. O que é isso? O que é isso? Clarismos garantidos. Glória a toda a gente. Quero revê-los E aquele muro Onde morreram Os da Comuna de Paris É a primavera Acordem o mês A neve derreteu Os mortos dormem E muito coragem Aí, fazendo uma encoragem Você representa E no espetáculo Tem a vida dela quase completa Começa ali com ela com 20 20 e tantos anos A gente vai dos 20 Aos 70 Que é a morte 71 que é a morte dela Que é a morte dela Passando por todo o modernismo Aqui, por exemplo, é esse começo Sim Na década de 20 É a mulher, é a atriz É revolucionária É a mulher querendo mudar as coisas É a mulher comunista É toda uma geração Que já se comporta de uma maneira Ela tem uma diferença muito interessante Porque eu acho que ela tem um estilo próprio maravilhoso Ela jamais se encaixaria naquele modelo de atriz Sabe? Aquela... De diva, de diva Não, pelo contrário Ela era tão o contrário disso Que no momento em que ela se torna a atriz mais conhecida do mundo no após-guerra O Brecht, ironizando e se divertindo Disse que Belen Weigl desce para a fama Ele falava Porque ela fazia todos os percursos invertidos De propósito, provocadoramente Porque ela jamais podia se identificar com ficar fazendo a estrela, entendeu? Ela achava isso ridículo Ela era impossível A coisa que ela menos acreditou na vida foi ser diva ou estrela E você, Esther, para fazer essa anti-diva Qual foi a sua preocupação maior de estar no palco fazendo a Helene? Eu acho assim, que para nós É que foi uma... Há uma identificação muito grande Porque se a gente escolheu a Weigl É exatamente porque isso nos diz respeito, entendeu? E há um momento em que você, para continuar, entendeu? Para ver a sua arte como não apenas um lugar Onde as pessoas se mostram Ou onde se ganha dinheiro Você precisa encontrar uma referência Uma referência muito profunda E, de repente, a gente olhava para um lado, para o outro Para cima, para baixo, não via ninguém E aí, de repente, a Weigl A Weigl era isso Ela tinha toda uma história Ela trazia a história como ela trazia sentido Conteúdo para a função do ator Para a função do artista Então, é como abraçar alguém e trazer de volta É, mas também eu acho que ela É como se ela puxasse A gente se agarrasse nela E ela puxasse Porque a força dela é enorme Foi realmente das grandes atrizes do século XX E é difícil, né? Nesses tempos de agora, né? Mas eu acho difícil E, porém, é necessário É necessário Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Metrópolis Boa reestreia agora nesse teatro No Teatro Ruth Escobar, na sala de Nesfati São apenas seis representações E a nossa despedida, pelo menos por enquanto Desse espetáculo que a gente ama tanto E dessa personagem maravilhosa Muito obrigada pela presença de vocês Muito obrigada Pela aula, né? Agora, falamos de cinema Entre as estreias da semana Está o filme De gravata e unha vermelha Da cineasta e psicanalista Miriam Schneider Exibido no Festival É Tudo Verdade O documentário faz um painel Das maneiras como cada pessoa aceita E encara a construção do próprio corpo A minha cabeça é uma cabeça de mulher Eu menstruo aquela Psicologicamente, mas eu menstruo O filme de gravata e unha vermelha Ganhou o melhor documentário em 2014 No Festival do Rio E discute a questão de gênero, condição sexual Dando um nó na cabeça de muita gente Eu sou um homem, mas eu gosto de usar saia Eu quero usar saia Qual é o foco do filme de gravata e unha vermelha? Ah, o foco é a bagunça que existe hoje em dia Na história do que é homem e do que é mulher É um filme feito mesmo, intencionalmente Para bagunçar o como as pessoas pensam A questão do feminino e do masculino Então é um filme que questiona o binarismo de gênero E questiona essa ditadura que a cultura impõe Nisso do que é ser homem, do que é ser mulher Eu sou o Dudu Bertolini Eu tenho 33 anos de idade E o Dudu, nem na questão de gênero No filme que se definir Você não gosta de definições, é isso? Olha, eu acho que o papel do de gravata e unha vermelha É justamente isso É quebrar essas definições E transformar a busca pela própria sexualidade Pela compreensão do gênero Numa busca única, individual O que me norteou foi Entrevistar pessoas, ter contato com pessoas Que assumem seu desejo Seja como for E do jeito que for Em muitas entrevistas, depois você colocou Que a questão do movimento Fosse do rebolar, se fosse da mão Não é relacionado com a questão de gênero Não tem nada a ver? Sim, não, porque as pessoas falavam de alguns gestos Que tinham gestos que não eram masculinos E gestos masculinos e gestos femininos E pra mim isso eu não respeitava Porque eu nunca respeia Eu não entendia como é que algo poderia ser Daqui a aqui masculino Daqui a aqui feminino O gato preto cruzou a estrada Johnny, você pode vir aqui? O Johnny Luxo, o pai dele Senta aqui Ele fala no filme que o pai dele tinha verdadeiro pavor De quando via você na televisão Ah, é o pai dele e o pai de milhares Porque era na época que o Neymato Grosso Era daquele jeito Tipo, nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Que ele usava roupa prateada Meio pelado Comia purpurinas e tudo mais Assim, acho que na cabeça do meu pai O maior medo dele era que o filho dele Chegasse próximo de algo Semelhante àquilo, né? Perdeu o tempo dele, né? Você é cineasta, você é psicanalista Alguma coisa que você não tinha se dado conta? O que eu percebo é o quanto eu acho a psicanálise despreparada Pra dar conta desse fenômeno que tá acontecendo O que me surpreendeu quando eu vi o filme Foi que o meu cabelo não tava loiro Eu me vejo com mulher Eu me vejo com uma mulher que sou eu O que você acha que o filme pode ajudar as pessoas? Olha, eu não sei no que o filme pode ajudar Eu espero que ajude, de alguma maneira, né? Seja em que instância for, né? Vá lá no recôndito do ser E fazer a pessoa pensar sobre isso Se trata de liberdade de expressão Não precisa falar nada Era isso mesmo que você queria? Dar um nó na cabeça de todo mundo? Era, era Espero que as pessoas saiam Podendo se questionar Sobre uma coisa tão certinha Do que é o feminino e do que é o masculino Vamos ver Quero que vocês dêem uma salva de palmas bem grande Pra quem é gay de verdade Eu vim para confundir E aí, quer um programa legal pro fim de semana Mas tá assim, sem grana? Tá com o bolso vazio? Não é só você não, viu? Não se preocupe O Metrópolis tem a solução Uma agenda com várias atrações gratuitas Ou quase para os próximos dias aqui em São Paulo As Vespas Mandarinas tem shows no fim de semana em São Paulo Sexta na Galeria Olido, centro da cidade Sábado no Teatro Martins Pena, na Penha E domingo no Teatro Alfredo Mesquita, em Santana A banda vai apresentar músicas do álbum de estreia Animal Nacional E também novas canções Pra cada apresentação É preciso retirar uma senha sempre a partir das duas da tarde E depois um ingresso grátis com uma hora de antecedência Domingo também tem show gratuito da cantora Mariana Aydar Que vai apresentar canções dos três álbuns já lançados O show será às seis da tarde na Galeria Olido Um pouquinho mais cedo, às quatro da tarde Tem programa para adultos e crianças É o projeto Pequeno Cidadão Grupo formado pelo guitarrista Edgar Escandurra, do IRA Taciana Barros, da Gangue 90 E toda a filharada deles O show vai ser no Teatro Zanoni Ferrite Na Vila Formosa, zona leste da cidade Ele apareceu e o chão tremeu Assim No cinema, tem a estreia do documentário A Vida Privada dos Hipopótamos De Maíra Biller e Matias Mariani O filme conta a incrível história de um técnico de informática norte-americano Envolvido em um romance na Colômbia Que acabou em prisão por tráfico de drogas O Centro Cultural São Paulo, ao lado do metrô Vergueiro Tem duas sessões por dia com ingresso a preço simbólico Um real No centenário do ator e diretor Orson Welles A Casa Guilherme de Almeida, na Zona Oeste Começa a apresentar um ciclo de um dos maiores realizadores do cinema A mostra começa no sábado Com o filme É Tudo Verdade Produção inacabada que Orson rodou parcialmente no Brasil As exibições seguem até o final do mês Ainda está valendo a mostra do filme Livre Neste ano em São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte As sessões gratuitas, com mais de 200 produções autorais Ou independentes do cinema brasileiro Acontecem no Centro Cultural Banco do Brasil A programação segue até o dia 22 O cantor pernambucano Lirinha acaba de lançar um novo disco solo O Labirinto e o Desmantelo E tem show em São Paulo neste fim de semana A primeira apresentação do álbum foi em Fortaleza No festival Maloca Dragão E contou com a participação da cantora Cell A Roberta Martinelli do Cultura Livre Estava lá e conversou com o Lirinha para a gente Vamos ver? Você já lançou vários discos, mas lançar o segundo disco solo, você ainda fica nervoso? O segundo disco é um disco muito... que carrega certas características Que é o próximo passo depois de uma estreia, né? Eu me surpreendi com o disco e me surpreendi com as próprias composições que eu criei buscando uma novidade Eu adoro tocar com o Lirinha porque eu aprendo um monte de coisa nova, porque não é exatamente a minha linguagem e tá sendo um prazer aprender com eles Se é pra viver, é pra morrer E se é pra morrer, viveremos E de onde veio o nome do disco? A ideia é de trazer alguns elementos que me inspiraram na coisa do disco É a literatura fantástica e eu trouxe isso através da imagem do labirinto e do desmantelo O desmantelo é como se fosse o desarranjo dessa ordem labiríntica Tudo que anda por perto, respira você Pra mim também é inusitado porque, como você me falou, vendo a banda punk Mesmo que o da voz tenha várias influências, pra mim é diferente fazer uma turnê com esse tipo de som mais ousado, vamos dizer assim Quando a dor bater Compus com o céu agora, por exemplo E ela é uma compositora incrível Eu tenho uma parceria com Lira, da qual eu me orgulho muito Eu, Lira Pupilo, chamada Filtre-me E eu convidei o céu pra cantar essa música hoje, aqui no lançamento do disco Boa noite, Portal As pessoas conhecem mais esse lado da interpretação dela Mas ela é uma compositora, acompanha as próprias músicas E o encontro da gente na participação desse disco não foi só uma interpretação de uma música que eu fiz Eu vi esse disco ser feito, o processo todo, então eu acabei tendo um envolvimento grande com ele Fortaleza faz parte da minha trajetória Desde as minhas primeiras apresentações E a partir dessa força daqui, vamos seguir as demais cidades Aproveitando o super sucesso de Vingadores, A Era de Ultron Segundo filme do grupo de super-heróis da Marvel A Panini acaba de lançar o encadernado A Era de Ultron Apesar dos títulos iguais, as histórias são bem diferentes No caso dos quadrinhos, é uma minissérie publicada há dois anos nos Estados Unidos Que mostra um planeta completamente dominado pela inteligência artificial Aos poucos, ou melhor, os poucos heróis que sobreviveram Tem uma última chance para salvar a humanidade Os desenhos são do britânico Brian Heath Um dos artistas mais detalhistas do gênero E aí E aí E aí E aí E aí E aí A cantora e compositora Verônica Ferriani tem novo clipe, Estampa e Só. A música está no álbum porque a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Eu adoro esse nome do segundo disco da Verônica. É com ela que a gente encerra o Metrófilos de hoje. Nós voltamos amanhã, não esquece, às 11 da noite. Beijos e até lá. Pensa, ser o melhor que já me passou na vida. Estampa só, nunca me pegou, já deu o meu bem. Papo demais, cheio de si, cansei de ouvir sobre você de ser capaz. Não, não só, não volto atrás, pague alguém pra te ouvir que vive em paz. Vai, vai, tenha dó, me deixa um ai. Mas antes só, eu fico melhor. Só mais um triste fim. Eu sei cuidar de mim. Passa e já me pego, indo ao final da novela. Com a solidão, não sonho é seu fim, sinto. Tudo por vir na mira da minha janela. Dá tanto não, um tanto de sim. Bye, bye, meu bem. Papo demais, cheio de si, cansei de ouvir sobre você de ser capaz. Não, não só, não volto atrás, pague alguém pra te ouvir que vive em paz. Vai, vai, tenha dó, me deixa um ai. Mas antes só, eu fico melhor. É mais um triste fim. Eu sei cuidar de mim. Eu sei cuidar de mim.